E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Falou. 1, 2, 3, 2, 1. Tô pronto pro jogo. Eu sei que eu boto fogo e onde há fogo é faísca. Não tem comida na mesa, mas tem essa beleza. Se não tem peixe nasói, então você vai ser minha isca. Eu posso ser minha isca no incentivo, só que você sabe que nessa você não sai vivo. Se você quiser bater de frente, é meu objetivo. Você não é isca, não serve pra peritivo. Ah, posso não servir nem pro seu aperitivo, mas eu sobrevivo e você vai me de bandeja. E assim que eu vou colocar mais comida na minha mesa. Eu entendi, vou te botar a comida na sua mesa, só que você não entende que no final essa falinha é que sua carne não serve como comida, porque se você não percebeu, a lurdinha é gordinha. Então, a sua vez você vem falando comida, você sempre vem com esses papos de lurdinha. Se na primeira fase eu amassei o tubarão, imagino o que eu não faço com essa lata de sardinha. Mas eu tenho uma resposta, mas eu tenho uma resposta. Mas eu tenho uma resposta, por isso que nós estranha. Quem lá dá quebrada, quem é o moleque piranha. Você não entende o que está ali, é o que está ali. Então, com a lata de sardinha, eu nem fiz que é balinha azul. Eu vou te falar, o jogo quis incentivar que varam crianças a se matar. Agora você sabe que eu tenho a resposta. E lá vou de piranha, jacarena, né de cor. E lá vou de piranha, jacarena, né de cor. E lá vou de piranha, jacarena, né de cor, só que você sabe que agora a banda foi de boa. Ah, tô o tubarão, essa daqui é a função. É a primeira filha, e aqui cê vê que é tubaroa. Para, nossa, amigo, sai da fé. Na verdade eu sou o instintivo, tô na minha religião. Cada jogo é coletivo e cada um tem sua função. Amigo, você sabe, meu fone já se direciona. Sem todos os funcionários da empresa não funciona. Realmente, foi isso que eu disse que os irmãos que ganham com você. Também tem peso na barragem, você tá na viagem. Você se acha um relógio suíço, mas não funciona sem engrenagem. Na verdade, na sagacidade, eu tô na minha cidade. Você sabe esse é seu fim. Eu sou verdadeiro e eu não sou traiçoeiro. O ponteiro da vitória tá apontando pra mim. Tá apontando pra ti. Até agora isso daí eu não vi. A batalha pra você vai virar um açoite. O ponteiro era meio-dia, agora já é meia-noite. Passou o seu buzão, expresso na meia-noite um café no meu coração. Peço sua atenção, pois é minha pretensão. Você não viu e nem sentiu, eu escapei da sua visão. Você escapei da minha visão, acho que não. Enxergo a cada um canto, isso daqui é percepção. Passou o meu buzão, deixe ele ir pra lá. Tenho perda pra andar e muito pneu pra queimar. 3, 2, 1, viva! Então também sou poeta, tô fazendo maleta. Sou amigo do piloto, ele deixa eu pular a roleta. E não, toda vez que eu pego no like chove. É um pneu em cima do outro, eu boto fogo no x-noto. Olha só, eu sou rima, fui maleta. Pela guia é repetida, rima da avenida. Minha rima é mais uma alegria, x-noto e paulistana. Muita salva, família, muita salva. Já me sentem filha afiado, cê vou fazendo me improvisar. Já escolhi um mano pra poder amassar, aí desse lado. E eu fiquei pensando legal, mano se liga seu arrombado. Você vai ficar no meu bolso, já pode se preparar pra... Esse aqui não vai dar esse começo. Você é fraco pra caralho, quando eu rimava, eu tava me assistindo do peço. Só que isso aqui é dedo fofinho, isso aqui não é descomer, é kit. Isso aqui não é porra nenhuma, aqui eu vim do Rio e você é só um bicho. Não, eu sou caramelo, você é zoado. Se você queria o prato, por que não desafiou o mundo? Quando teve oportunidade, por que cê é zoado mesmo? Vejo que agora faltou humildade. Tenho me desafiando, verso que eu ponho, cê nunca é metade. Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos. Mano, pra mim tudo foi retrocesso. Se você quer me ir malo dessa maneira, deixa pra que eu mego o começo. Eu não tô dentro do bolso, só que agora você se fudeu. Eu não tô dentro do bolso, faz rir, vá bom, pai, cordeiro. E sai do meu. O começo, sai do meu. E sai do meu. Que eu saio do que tá no meu bolso. Nesses que eu já matei lá no policial. Eu não tô dentro do bolso, eu não tô dentro do bolso. Eu não tô dentro do bolso, eu não tô dentro do bolso. Por que não pago você pra poder esquentar? Aê, cê ganhou uma vez. Se você for tudo isso, ganha de novo. Tá vendo qual que é? Só dá um a zero. Só acaba quando é hora que for o jogo. Tá bem, então? Você vai ver o qual que é do combate. Agora vai ter um jogo de parte. Aí você busca revanche no quase. Para de revanche no quase, meu mano, sabe que eu tô sagaz. Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz. Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz. Tá um a zero pra mim. E agora o assunto tá difícil de correr atrás. Quando a gente tá difícil de correr atrás, quem corre atrás é só quem tá perdendo. Eu faço a bola correr enquanto o Zé Acha que é o Tio Rê lá no táxi perdendo. Porque agora o bagulho vai ser diferente. Cê acha que é bom? Porque ela agora na frente de virada é bem agostoso. Pega minha mente. Tá correndo atrás da bola. Meu mano tá ligado, tu tá de marola. Johnny tá duplo e que diva vem pra ver. Se eu começo a correr é um porro mais que a bola. Não é por mim é doido. Não é o ano que se calou. E se tu for zagueiro, compra um carro. Que pra mim é só se for retrovisor. Não retrovisor. Por que é zoado? Só dá dinheiro no retrovisor. Porque você ficou no passado. Pega a visão. Porque você acha que é bom, mas já ficou no quase. É rimbapê, cê correu mais da bola. Por isso que cê não alcançou o meu passo. Só um filho mais pesado da tribo que entendem cê é batalha. Cê é batalha. Cê é batalha. Cê é batalha. Só um filho mais pesado da tribo que entendem cê é batalha. Cê é batalha. Cê é batalha. Com a nossa cara feia que é mais quadrento do que cê por dentro do seu dente que não tem talento então não mostra. Se eu tô presente já não mostra. Se eu vou ter teu ataque eu quero ver sempre a resposta. Levanta a sua no fio chocando. Mas aí eu tô focado. Não tô buscando. Nessa daqui eu tô buscando aí de pente alongado. Tem que vencer a dor agora. Cê foi alvejado. Cala a boca. Cala a boca é o caralho. Eu vim fazer meu trabalho. Você sabe que mano eu te traçalho. Se não tivesse me talhando da metade do que eu tenho de dente. Aí você tava rimando pra caralho. Cê é batalha. Eu tenho argumento. Novidade. A cara do Johnny é pra dentro. Seu mano não é rima, continua. Sabe qual é novidade? Que depois da batalha eu vou deixar o fio. Já tá aí. O que é o cara? Eu vou voltar no mesmo assunto porque o papo é só no jogo. Já que eu vou agredir a chuta e errei a bola. Aceitei o seu corpo. Cuida sua cara pra fora. O que é o cara? 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 E mais de 3, 2, 1, e lá. Mas hoje você não é nem o adjunto. Pega a visão aqui certinho com o junto. Cê colocou a minha cara pra fora. O seu azar foi que meu talento saiu junto. Então vai buscar lá fora. Porque eu não tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora. Se você quer que é bom, pegue a mão. Porque se eu invada, vai buscar no RJ. Buscando o RJ. Não, mas eu vou dizer que eu vou buscar. Eu vou pro vento e dar um para você. Não, meu mano. Meu mano, tá esquisito. Ponte lá e eu não saco. Até melhor que tá no crime. Ah, esse cara já tá lento. Traz rima e não traga o hype. Deve ser por isso que ainda não chegou o spike. Mas não tá tranquilo mostrando qual que é o rap. Se depender do seu hip-hop já ferendo. Se for pra rima pra você, meu mano, sabe que eu não choro. Sabe, meu mano, que eu não imploro. Vai rima com merda que nem tu. Espaço não chegou. Mas vai rima com você. Eu preciso esperar o apolo. Boa noite, Matalha da aldeia. Boa noite, Matalha da aldeia. Boa noite, deixa pra depois. Agora é a mataria que eu fiquei mais boi. Sem maldade de ti, eu estou bem encerrada. Você vai acordar depois e vai acordar dando bom dia. Pra ter medo, é assim que vai ficar. Fim todo dia, agora fiquei com o que sobrar. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Me cuida nos agudos e hoje a revolta da Viena. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Cê recuso, boa noite, agora sofre um arrepio de atraso. Cê tá bem depois desse desafio? É sério, por aqui, meu mano, cê nem é aliado. Cê recuso, boa noite, noite é boa, cê amassado. Enquanto, na moral, meu mano, tá bacana. Infelizmente, o Lucão não leva pra ver a cama. E por que cê tá rimando dentro da bolinha? Aí, Prado, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha. Volta, mas é sangue frio. Prado, como cê tá depois desse desafio? Em paz, eu tô tranquilo, calmo, já te tem. Me conta você, como é que tá na UTI? Volta, não tem, tem, tem. Não, pô, já foi no reino de janeiro. Olha, não, 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 não. Eu vou ter um reino de janeiro na cabeça de um paulista. Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender. Pega um pouquinho, um por seco da minha essência. Pega um pote pra você, tá me sorvendo, inteligente. Aí, não, 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 não. Por isso que eu me joguei na rima e no budão. É sério, eu faço o reto com a almoçota. A cabeça na minha estante é treme de consolação. Vai, hoje não vai ter como um pato. Nós cê é a zona UERTE, Leste, Norte e Sul. Tá ligado? Agora você pomou no cu. Cê se jogou no mudão, vai fumar o dedo ral. O mundo é de ral. Então pega que todo mundo é do meio do teu cu. E quando eu morro tá legal, eu vim provar só rap e a rua é pai de ral. E aquela palma de cê. Aplausos!